A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Membros da Resistência Dirijam-se imediatamente Ao centro da admissão mais próximo Prometemos que nada nos faz Os acontecerá Prometemos Membros da Resistência Dirijam-se à secção C No centro da admissão mais próximo Para a modificação Computamental obrigatória Será divertido? Divertido O teu fato parece estar a funcionar bem Estás a passar despercebida Ali está a assistente E ali está o Info Excelente trabalho Agora sai daí e desencripte essa coisa Onde está o Info? Vai, vai, vai! A tua nave está em frente Onde é que vai? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Está tudo bem! Vês? Sou eu! Rivet? Shhh! Tem de ir! Toma! Vai ajudar-te a chegar a casa Foi desenhado para ser de tamanho único Por isso deve... Obrigada! É um belo dia para um festival dos heróis aqui em Megalopolis! Não achas estranho quererem organizar uma celebração para nós? Quer dizer, não fazemos nada de heróico há... anos! E se pensarem que estamos acabados? E se estivermos acabados? Felizmente, não teremos de fazer nada de heróico A menos que a contes com um sorrir e acenar Certo Dêem uma decepção calorosa aos grandes marchais do nosso desfile! Ratchet e Clank! Eu, Capitão Provérbicos Leslie Quark, serei o vosso anfitrião! E eu, o Skid McBars! O Rustic Peak! Uau! Há anos que não vi esta malta! Passaram trovas para os nossos cereais! Sim, gente! Temos um dia marcante para vocês! Começando comigo! E acabando com o presente de surpresa do Drank para o Ratchet! Ah, ele tem de contar a galáxia toda! Espera! Um presente? Porquê? Oh, já vais ver! Está a nossa espera na frente do desfile! Bem, é melhor iremos andando então! Começou no Planeta Velde! O Ratchet, cânico impaciente, estava dentro de aventura! Nesta noite, está de cadastro! Plante venho de um céu estrelado! O Ratchet, salvou o Robocard de um segundo! O resto, é história intergaláctica! E agora, os nossos ideais vão tratar desta barricada assistida! Olhem! Quem me poderias reter? A invasão dos Largs em Camp? Mostra ao nosso público um pouquinho dessa tua plantaria de mestre Vem, assim por apanhar munições do Bargs Ratchet, eu juro que isto não faz parte do espetáculo. Alguém está a oferecer um prémio por nós? Espero que isto não seja sobre o teu presente. Depressa, temos de ir para a frente do desfile. Ativar botas gravitacionais! O espetáculo não pode parar! Mas vai o sorrir e acenar, não é? Aposto que os Blark estão por detrás disto, ou uns cragmitos, ou... O Dr. Nutribe. Impossível! O Dr. Nutribe está formado há mais tempo do que nós! Cris de suplementação de método Lula é para o seu alimento. O Dr. Nutribe, do Dr. Nutribe, do Dr. Nutribe. Atif! Atif! Franços de franças! Atif! Sejam ouvidos! Ótimes! Vá! Sejam ouvidos! Os nossos heróis eles viram apetaram um indivíduo! Agora, tereis de caminhar-nos a tricotra porém, tanta palavra! Ah, os mistérios do grande relógio! Outra vez não dar, eu devia ter preparado um menol de um puro vento para esta parte! Vem aí, mais rufias! Nossa, eu vou descanhar os dedos, velho! Vamos abater aquele transportador e acabar com isto! Um pouco enfrujado, mas não está mal! Já acabou! E agora, chegámos ao presente na história do nosso herói! O Ratchet, o último Lombax conhecido, cuja espécie está perdida em outra dimensão, vai receber um presente misterioso do rei! Eu tinha preparado um discurso, mas tendo em conta que o nosso evento parece estar sob ataque, vou direto ao assunto! Ratchet, eu não sei onde estaria sem ti! Tu és o meu melhor amigo, o meu companheiro, e sacrificaste imenso para... Eu reparei o meu ensinador, para que possas viajar pelas dimensões e encontrar a tua família! Oh, amigo, eu... O quê? Doutor Nefarius? Ratchet e Clank! Que surpresa maravilhosa! Eu não esperava ver-vos aqui! Sendo que os meus ruquias deviam ter-vos aniquilado há oito minutos! Ah... O que é que tu queres, Nefarius? Isto! Já ninguém imprime manuais de instruções? Otra, gente! Ah! Ah! Ah... Ah... Temos de tirar o dimensionador ao doutor Nefarius Sim, e depressa, seja qual for o plano dele, não deve ser bom Temos que ir para o destino, Lomax Temos que ir para o destino, Lomax Já devia saber que o Nefarius ia tentar algo assim Não te recrimines, vai ser como nos velhos tempos Anda, parece que o Nefarius aterrou algures perto da estação de comboios Oh, Sra. Azurkon, devíamos levar o mar Precisas de armas? A Sra. Azurkon tem de tudo É o som do poder puro E da executora Os seus dois canos de doce, doce destruição Prima o gatilho de disparo até meio Para disparar de um cano Oh, se te sentires confiante Prima-o até ao fim Para disparar dos dois A Sra. Azurkon apostou que ias escolher essa Vem aí, mais refias Prima-o até ao fim A Sra. Azurkon apostou que ias escolher essa Vem aí, mais refias Pousa o dimensionador, Nefários Pousa o dimensionador Deve ser, deve Hoje vais ser tu a saber o que é perder E que já É esgotante Assim que eu terminar estas estúpidas coordenadas Diz adeus O que acabou de acontecer? Talvez tenhamos um pequeno problema A ponte foi destruída Tem de haver outra forma de atravessar As fendas estão a reagir ao quartzo de fase na tua luva Tente apontá-lo a uma delas Sim, isto vai certamente ser muito bom Próxima paragem Fila do fraco Voltem os pés, vovão Quando será que uma pára esparra a estes tipos? Não o suficiente Dejando-a Váproximos Tudo bliver Filtrá se Descubra www.o Isto é pior do que eu imaginava. Tua luz da areia acima. Eu sabia que tinha dinheiro. Mas volta! Aquilo foi um Kraken, ou pelo menos um Tom muito grande. A nave do Nefários, tínhamos de arranjar forma de chegar lá. Os táxis que saem daquela paragem estão a passar por ele. Então não podemos perder a nossa boleia. Ei, quando é que construíste o dimensionador? Eu tenho, óbvio. E sei que em comparar os Lombikes sempre foi importante. Pensei que talvez pudéssemos ir. Juntos? Uau! Isso é muito atencioso. Mas eu... Por que não o recuperamos primeiro do Nefários? Faz isso o quê? Eu tenho que fazer isso, mas nós precisamos... Ei, eu não vou... Aaaaah! 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 Não! Eu não vou. 丈 Top lang radar. Próxima paragem... Nephários! Estas fendas estão a ficar fora de controlo. Um nefário está a ir longe de Mike. O que rá é aquilo? A senhora Azurcon quer muito ver o que escolhes Diz-me cá, sabes o que é melhor do que ter explosivos? Antigá-los com as tuas próprias mal Prime o gatinho do disparo até meio Para veres para onde a contas Ou, se estiveres com pressa, prime-o até o fim para os batares pelo ar Como os tiranos, é mais bomba dos tartanhaços Gostais um bom olho? O Dr. Nefarius reapareceu após todos estes anos Para tentar conquistar o universo Outro tempo Sim, gostava que estivesse a fazer um trabalho pior Bom trabalho, Ratchet Não devia conseguir sentir, amigo Muito bem, agora vamos ter com o... Estas tropias são inúteis! É o que dá deixar o meu assistente ir de licença de paternidade Rápido, não podemos deixar que unitários abuse o dimensionador Temos de baixar as defesas dele Temos de baixar o que dá pra saber Temos de baixo Temos de baixo O que você está fazendo? Oh, eu não vou dar para você. Estou malando, Fari. E aí Onde é que o Unifário se encontrou? Olha, o meu plano derradeiro irá cumprir-se! É perfeito, e valível! E nada irá atrapar! Quantas vezes é que já ouviu-se? Provavelmente cerca de 80. Ah, não interessa! Hoje será a última vez! As defesas dele estão a enfraquecer! Oh, não! Ele está a... Visar... Acham que uma derrota espagadora? É o suficiente para me parar? Bem... Sim! Bem, acham mal! Vamos para uma dimensão onde eu ganho sempre! Para vocês ficarem a saber como é! As dimensões estão a enfraquecer consideravelmente! Onde é que estamos? Onde é que estamos? Não faço ideia! Por que estamos fazendo um processo de trabalho e Settings? Tem que ser mais pra você! Desgastei! Tenho os a mordo! Sai do meu barco, mil criaturas! Consegui! Ok! Isto é... Porquê está-te meu? Esta é a parte em que tu perdes Ratchet! O Dimensionador! Ratchet! Oh céus! O meu braço! E... Não... O Dimensionador foi... O que é que eu fiz? O que é que tu fizeste? Quem és tu? Alguém com muitas perguntas! Vamos dar uma volta! Espera! Tenho de encontrar o meu amigo! Eu? Eu? Sou eu? Sou eu! Funcionou! Funcionou! Sou o maior! Ahahahahahah! Imperador Nepharius! Voltou mais cedo da sua conquista! Sim! Imperador! Boa noite!